Cedo começa o dia É hora de estudar, começa agora a lição Vai começar uma aula, diferente do normal Quando deres por ti, vais ver que já é banal Ao longo da semana, o horário deves ver Para te organizares, tens de aprender A segunda português, com ele vais começar Sexta-feira em inglês, a semana vai encerrar Vai começar uma aula, diferente do normal Quando deres por ti, vais ver que já é banal Vai começar uma aula, diferente do normal Quando deres por ti, vais ver que já é banal Quando deres por ti, vais ver que já é banal